Bom dia, barbeiros e barbeiras de Portugal, aqui o vosso Barber Influencer, Pedro Costa Barber, aqui na área. É assim, o tema de hoje que eu queria falar era sobre material de barbearia, ou seja, não é o material que faz o barbeiro ser artista, mas ajuda bastante. Isto há razão de quê? Cuidado com as imitações. Neste caso, eu vou-vos falar, por exemplo, das tesouras. Eu sou um dos representantes da Jaguar, das tesouras Jaguar. São tesouras de elevado prestígio, não é? Acho que todos os barbeiros, os cabeleireiros conhecem a fama destas tesouras. Agora é assim, é preciso terem muito cuidado com as imitações que andam aí. Tenho um caso, do colega, que chegou aqui um dia e mostrou-me umas tesouras que tinha comprado, só que não estavam a cortar bem, estavam a pegar no cabelo, a mastigar o cabelo. Eu disse, olha, é sim, traxa, estas tesouras são da Jaguar, não é? Mas vamos ver o que é que podemos fazer. Pronto, lá veio com as tesouras. Mas, disse que tinha adquirido por um colega que também era barbeiro e comprou as tesouras por 60 euros. Duas tesouras. Ora bem, duas tesouras por 60 euros da Jaguar, das duas uma. Ou são usadas, não é? Ou então foi alguém que deixou de praticar ou deixou de utilizar aquelas tesouras e comprou outras tesouras, não é? E estava a vendê-las ao desbarato. Porque é assim, meus amigos. Tesouras da Jaguar, posso-vos garantir, de fonte segura. A tesoura mais barata da linha básica, a linha quase académica, não é? De iniciante. A tesoura mais barata da Jaguar fica por 44 euros, mais ou menos. Por isso, duas tesouras por 60 euros. Não é? Pronto, lá havia as tesouras. Quando fui a reparar, só pela caixa, só pela embalagem das tesouras, já reparei logo. Tesouras vindas daqueles sites marados, tipo AliExpress, onde vendem réplicas de tesouras da Jaguar, neste caso. 13, 14 euros uma tesoura. Meus amigos, é assim. Uma tesoura, não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar aqui o link na descrição. Conheçam os passos, como se fabrica uma tesoura da Jaguar. E depois vejam se é possível cobrar o preço, não é? De 10, 12, 15 euros, 20 euros por uma tesoura. Verifiquem. Eu vou deixar o link na descrição. Por quantos passos passam para fabricar uma tesoura. E depois é assim. O preço reflete o valor do material. E depois não podem querer uma tesoura de 10, 15 euros, fazer o mesmo trabalho de uma de 40, 50, 60. E assim, a Jaguar, neste caso, a Jaguar, que é a marca que eu represento, trabalha com várias linhas. Ou seja, tem das mais acessíveis, as académicas. E depois também tem as tesouras de topo, não é? A razão de que é este vídeo para vos alertar da situação. E assim, já agora também puxa a brasa à minha sardinha quando necessitarem da tesoura da Jaguar. Podem aceder no site da Barbashoportugal. Encontram lá todos os modelos disponíveis. É assim, não tenho todos os modelos. É incomportável, não é? A nível de custos e valor do equipamento. Mas vou tendo algumas tesouras, as mais acessíveis. Se quiseres uma tesoura específica, ou algum modelo específico que queiras, podes me mandar mensagem para o meu e-mail, barbashoportugal.com Ou através do meu telemóvel, ou me mandas mensagem, Whatsapp. E se quiseres um modelo específico, eu dou-te a contação da respectiva tesoura. E o envio demora a chegar até mim, pedindo ao importador. Demora 3, 4 dias. Ou seja, se me pedires numa segunda-feira, quinta, sexta-feira, já tens a tesoura contigo. Pronto, e é isso, meus amigos. Continuação de um bom trabalho para todos. Neste momento estamos nesta fase de pandemia, mas temos que nos unir e ser fortes. E continuação de uma boa tarde para todos. Um bom dia. Até à próxima. Obrigado.